Marquinhos, marquinhos, marquinhos Quem tá aí fora, gente, vamos chegar Vamos chegar que é o sucesso Alô, estúdio Funtinale Com oração Marcando presença Nessa festa linda Vamos chegar, gente, pra cá, pra curtir o seu então O jatado é pra você Pra você não matar por que essa garota cresceu E já não é mais criança É uma gata assim Ninguém tá sozinhadinho Já fiquei sabendo Ela nasceu seu desenho Um louco igual É o coração que tem Desenho do pica-pau É, sua voz, quebra, massa Funtinale Pica-pau 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 Ó o sucesso do linda Pica-pau 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 Vamos chegar pra cá, vamos chegar pra cá Essa é a pedra, essa é a boa pior, hein, aqui ó Não me chamem grave, não me chamem do que eu vou Não me chamem grave, não me chamem grave Não me chamem do que eu vou Não me chamem só, ex-book, futebol, futebol Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar